Seguinte meus amigos, hoje é dia de quiz, sim, Cordeiro Quiz mais uma vez aqui pra vocês, então você já sabe o que tem que fazer Pega o seu papelzinho, o seu celular pra anotar enquanto nós vamos fazer juntos aqui o quiz, ok? É pra tentar adivinhar o jogador pelas transferências, deixa eu me preparar aqui porque hoje eu não quero perder No último vídeo de quiz eu fui mauzão mano, mas hoje ó, ó, que sementa ó, se liga mano, hoje eu tô, mano, hoje eu tô inspirado Deixa o like, se inscreve no canal e não se esqueça, segunda-feira, dia 5 de agosto, 6 horas da tarde O primeiro incrível, super grande, gigantesco, magnífico, draft ao vivo pra vocês, ok? Podemos fazer até outras coisas dentro do FIFA, mas de início vai ser o draft, então fiquem atentos Segunda-feira eu quero ver vocês aí, todo mundo, chama todo mundo para participar da live que vai ser incrível Agora vamos ao quiz aqui do dia, quando eu falo quiz, às vezes sai um apitinho mano, sem querer, agora eu forcei Mas às vezes sai sem querer e eu não consigo parar isso O canal que criou esse quiz aqui foi o DannyX19X Então se você não conhece, dá uma moral pra eles, tô dando aqui meu crédito porque foi ele que criou né A gente só tá reagindo e fazendo o quiz dele Inclusive se você sabe algum quiz legal, seja de canal, seja de site, indica aqui pra mim, ok? Pode ser até de aplicativo, bota nos comentários que eu vou fazer pra vocês Então às vezes vocês sabem até coisa melhor que eu mano, vocês tem que botar no comentário, só comentem, só comentem Vamos lá, vamos começar Primeiro aqui, saiu do Santos, foi para o Real Madrid Simples, fácil, só pra começar bem mano, a parada aqui né Rodrigo, o Mitinho, que fez um golaço no seu primeiro jogo pelo Real Madrid, Rodrigo Góes Vai segurando aquilo aqui, tá bom hoje, tô falando mano Saiu do Bayern de Munique, foi pro Borussia, depois foi pro Bayern de Munique, depois foi pro Borussia Foi pro Bayern de Munique, Borussia, essa vida aí É, é, é o Gótes, 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 Gótes Não, não Eu juro pra vocês, eu não sabia que o Hummels tinha voltado já Eu li uma notícia que ele tava pra voltar, mas eu pensei que era só especulação, ele realmente foi confirmado Eu tô de cara mano Eu jurava que era o Gótes, mas faz sentido, que são transferências novas, 2019 Eu viajei, viajei mano, nossa mano, que viagem total Errei uma de bobeira, total mano, a corda, pra vida, vamos, continua Qual vai ser a terceira agora? Saiu do time lá da França, foi pro Stuttgart E agora tá no Bayern de Munique, ó o Pavard Pavard, eu não sei como pronuncio o nome dele direito, tá Mas é ele lateral direito, acertei Inclusive esse cara aí, fez um golaço na Copa do Mundo, que a França foi campeã Mano, a bola veio assim, o cara, ele fatiou a bola, velho A bola fez isso aqui, ó, sem zoeira, ó Golaço, e agora ele vai jogar no Bayern de Munique Vamos ver se esse cara vai se dar bem lá, hein E parece ser um bom reforço E continuamos, hein, dois acertos, hein, tamo bem, tamo bem O cara saiu do time que eu não sei, foi pro Ajax Foi pro Barcelona e agora tá no Valencia Não é o Pablo Alcacer, alguma coisa do tipo Deixa eu ver O Silen, sim, o Neto foi pro Valencia Eu não sabia também Mano, isso é bizarro Eu já falei isso no último vídeo de quiz e transferências Porque eu assisto notícia de futebol O dia todo, praticamente Principalmente transferências Eu sempre tô assistindo Mas, cara Eu sempre me esqueço na hora H Ai, meu Deus, só vamos, só vamos Agora, Valencia, Getafe Valencia, Real Madrid, Napoli, Vila Real Espero que não seja repetido no vídeo passado isso, né, mano Porque eu não lembro também Raul Albiol Fácil, porém, Luquinha se esqueceu total, né Como sempre, a minha mente É o delay mental, é o delay mental Saiu do Leverkusen e foi pro Borussia Dortmund Não foi o Bender, uma coisa assim, mano Eu acho que foi o Bender, velho Vamos ver, vamos confirmar Eu acho que é ele, tá Ai, não é Bender, é Brent Ai, desgrama Eu sabia que era esse cara Só que eu falei o nome errado Mas como eu sou justo, ó Eu sou 100% justo Eu falei o nome dele errado, não vai valer Não vai valer, tá Não vai valer Mais um erro pra mim Só dois acertos por enquanto Vamos lá, vamos lá Concentra de novo Que a gente tem que voltar a acertar Precisamos achar o caminho da vitória, mano Agora é o sétimo jogador O cara saiu Ah, tá É o... Lo Celso Lo Celso Mano, quase me escapou Acho que é ele Inclusive ele não tava pra sair do Real Betis também Nossa, acertei Eu não acompanhei o futebol dele Mas todo mundo falou que esse cara fez uma grande temporada lá na Espanha Que não sei o que lá e bababá Será que ele vai continuar no Betis? Se bem que o Betis contratou um Fekir também Que todo mundo ficou assim Como assim? Fekir? Saiu do Lyon Foi pro Betis O livro que eu queria contratar ele Ele foi pro Betis Pois é Estranho Enfim, acertei em terceiro acerto Agora é difícil O cara jogou sei lá onde E agora tá no Ajax Saiu do Sevilla e foi pro Ajax Velho, não dá É muito difícil É muito difícil Promis O Promis tá no Ajax O Promis é o maior jogador top no FIFA, mano O cara é rapidinho Tem umas cartinhas especiais dele Que é tipo o Tsubasa da ponta lá, mano O cara vai correndo Ninguém pega ele Chuta a bola e sai até de fogo Caraca, mano Ó o Ajax, mano Gostei da contratação, hein, Ajax? Mandou bem Mandou bem Promis Curti muito Mas eu errei Eu errei Só tô com três acertos por enquanto Real Madrid Alaves Real Madrid Atlético de Madrid Quem foi que saiu? Ah, foi o lateral lá, não foi? Foi o lateral que esqueci o nome Acho que tem algumas contratações repetidas no vídeo passado aqui Ah, não, não é Não tem nada repetido É porque eu não sei o jogador Daí eu fico querendo achar uma justificativa Não Marcos Lorente Então saiu do Real Madrid Foi pro Atlético de Madrid Será que ele participou daquela agulhada de 7x3 já? 7x2, 7x3 Isso deu bem, hein, mano Isso deu bem Agora vamos ver se na temporada Se o Atlético de Madrid vai continuar apresentando esse futebol aí Top E se o Real Madrid vai melhorar também, hein E lembrando O Atlético de Madrid tem o João Félix, mano Uma das revelações de futebol mundial Jogou muito aquele jogo ali, hein Eu vi os lances Menina embaçada, hein Menina embaçadinho Três acertos por enquanto Só pra não me esquecer Benfica Ah, falando no moleque Tá aí O menino de ouro de Portugal João Félix É ele Só confirma Só confirma Vem pro braço Vem pro braço Aí, ó Abraça Acertamos Todo mundo acertou esse, né, mano O mito de João Félix Estou até pensando em fazer o modo carreira jogador com ele no próximo FIFA Fica aí no ar Se vocês querem Comentem Posso fazer, por que não? Agora temos ele Que saiu do Atlético de Madrid E foi pro Bayern de Munique Atlético de Madrid, Bayern de Munique Atlético de Madrid Bayern de Munique Ah, o tempo é muito rápido Não consigo acompanhar Hernandes Cara, esse cara joga na lateral esquerda na zaga, né Então eles contrataram o Pavar Ou Pavar E o Hernandes Dois franceses Campeões do mundo, se não me engano Não tenho certeza se o Hernandes foi campeão do mundo Mas acho que sim Ó, o Bayern de Munique Tentando montar a seleção da França aí Começando pela lateral, né Depois o contrato dos outros jogadores aí Pogba Ou já pensou Enfim, já começou outro Ajax Ah, esse aí é o De Jong De Jong É o De Jong Eu não falei com tanto entusiasmo Porque eu sempre me confundo De Lich com De Jong Inclusive no vídeo passado de quiz Se você não assistiu É só clicar no card Aconteceu a mesma coisa Só que era o De Lich E eu fiquei É o De Lich É o De Jong É o De Lich É o De Jong Aí eu Ah não, é o De Lich Só pra memorizar De Jong, Barça De Lich Juventus De Jong, Barça De Lich Juventus Acho que agora eu não me esqueço mais Mas enfim Quarto acerto Eu acertei Eu acertei Vamos comigo São Paulo Porto Real Madrid Casemiro Não foi o Casemiro que fez isso? Agora acho que essa transferência não é tão nova, né Se é nova eu não sei Eu sou muito burro Óbvio, mano Militão Mais conhecido como Éder Militão Nossa, que viagem Cara, transferência de 2019 Minha cabeça bugou Porque eu pensei assim Não, ninguém de 2019 Saiu do Porto E foi pro Real Madrid Absolutamente ninguém Na verdade Tá ligado aquele meme? Alguma pessoa fala Esquece o meme Não vou saber explicar Enfim Militão foi pro Real Madrid Eu errei Eu sou muito burro E olha aí, mano A cabeça do Militão aqui Tá meio desproporcional, hein O cara usou um Photoshop Ficou meio estranho Enfim Tá tudo certo Tá tudo certo Eu que sou burro, mesmo Temos agora quem? O cara saiu de um time Que eu não faço ideia Bem, fica o Olympiacos Real Madrid Ah não, o Olympiacos Não, não Aquele é Jovic Não é o Olympiacos É o time da Alemanha Nossa, que viagem Meus conhecimentos de futebol Estão, ó Luka Jovic E eu falei futebol Meu Deus Eu tô errando tudo Tô errando palavras Tô errando quiz fácil Tô errando o ano Das transferências Tô errando tudo Jovic Ele tava jogando Futebol da Alemanha Só pra dar a informação Certinha Pronto Pronto Só vai Acertei, hein Cinco acertos, hein Já sou o deus do quiz Mentira, não sou nada Atlético Paranaense Agora é o Neto Agora é o Neto Jogou no Atlético Paranaense Eu não sabia que ele tinha jogado na Juve também E aí ele foi pro Barça, né mano Neto aí, ó Goleiro, novo goleiro do Barça Não lembro dele na Juve não Da hora Quem tem, quem tem Manda mais Saiu do Lyon E foi pro Real Madrid Mendy Seis, sétimo acerto, hein Mendy É nóis Já tô comemorando aqui o acerto, ó Só vem, Mendy Vem pro pai Ferland Mendy Lateral esquerdo Bom jogador também, mano Sétimo acerto Cara, se eu não sou o rei do quiz Eu não sei o que eu sou Mentira Errando todos Peraí, deixa eu Consentar Cara, quem é esse doido aí Deve ser Ah, você não quer acertar Raul Jimenez Com todo o respeito Eu conheço você, Raul Jimenez Ele é bom jogador, mano Pra quem conhece Sei que o danado fez eu errar aqui Não fazia ideia, mano Cara, quando começou lá Pelo América do México Eu já sabia que ia dar ruim Ó Ai, dei pausa Foi mal Curitiba Shocktario 4 Genoa, se eu não me engano Bairro de Munique Flamengo É o Rafinha O Rafinha é mito Que tá jogando bem, né, mano Tá jogando bem no Flamengo Sofreu um pênalti lá Meio duvidoso A galera não sabia Se foi pênalti ou não Mas ele tá jogando bem Isso que é importante Olha aí O cara saiu Ah, o irmão do Hazard Deu um delay mental Mano, relaxa Quando dá delay mental É o Hazard Mais novo Torgan Hazard Agora vai jogar no Borussia Da hora também É, esse aí É o Hazard mais velho Esse é o Hazard É o Hazard com grife Vamos dizer assim, né Mano Que inclusive O Hazard com grife Tá aí, ó O Hazard com grife Ele Tá acima do peso, hein, Hazard Eu vi umas notícias aí A galera tá pegando Seu pezinho O cara aí se apresentou Com 6 quilos ou mais No Real Madrid E não tá jogando aquela bola Se bem que é pré-temporada Eu não ouvi do futebol do Hazard Porque vocês sabem Que o Hazard joga muito Aposto que quando começar A temporada mesmo O cara vai tá fininho E vai tá jogando O fino também Vai unir fininho com o fino E vai dar o Hazard Do Chelsea Tá ligado? Como tu foi? Adivinhaste todos? Não Adivinhei 7, 8, 9 Peraí, 9? Meu Deus Eu preciso de vocês agora Eu realmente acertei 9? Se eu acertei 9 Vocês comentei Mas eu tenho quase certeza Que sim Tava com 6, 7 Acertei os dois Hazard 8, 9 Bom Se minha memória Não me atrapalhar E se meu delay mental Não ativar agora Eu acho que sim Acertei 9 Nossa Tô de cara comigo mesmo Acertei muito Não imaginava que acertava tanto assim Não Nossa Eu quero saber de vocês Vocês conseguiram acertar quantos? Comentem Se vocês foram melhor que eu Comentem Bota assim Se você foi melhor que eu Fala assim Desculpa Lucas Eu sou o rei do quiz Você não é nada Comenta tá Assim Que eu vou estar lendo aí Vou deixar coraçãozinho pra vocês Não se esqueçam Quase desliguei o microfone Não se esqueçam que temos Footdraft hoje à noite Livezinho na Streamcraft Basicamente nesse horário do vídeo Então é só você clicar no link Que vai estar no primeiro comentário fixo Hoje vai ser doação de moedas em dobros lá Então você Que quer ganhar moedinhas na Streamcraft Vai pra lá mano Sexta-feira é dia de doar em dobro É tipo o dia do McLaren feliz lá Só vai É Big Mac É dia do Big Mac Enfim Tamo junto Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo Deixa o likezão Se inscreva no canal É nóis E até o próximo Fui